Sobreviva em apenas um chunk com poderes hacker! Hoje eu vou conseguir os poderes hackers no Minecraft E assim eu vou ficar muito poderoso! Cada vez que eu completo um desafio, eu ganho uma habilidade hacker nova O Davi está preso junto comigo e ele vai passar vergonha O Davi também conseguiu poderes Os poderes deles são de elementos da natureza E assim vai ficar muito forte Mas os melhores poderes são os finais Mas para isso vamos ter que cumprir desafios E cada vez evoluindo mais até chegar no fim Para derrotar o dragão mais forte de todos E não apenas o dragão, como monstros mutantes Que vão tentar acabar com o Beto e o Davi Será que eles vão sobreviver? Comenta agora! E você que está assistindo esse vídeo, clica no gostei e se inscreve A cada like, a cada inscrito, eu vou começar a ganhar as minhas habilidades hacker! Clica no gostei e se inscreve! Deixa o like! Agora eu posso fazer o que eu quiser com esse mundo Até mesmo dar um fim de uma vez por todas nele De uma só vez! Chegou a hora do fim! Davi, você com certeza já ouviu falar do jogo Honkai Star Rail Lançou a nova versão 2.0 E agora podemos ir para a Penacone Um mundo completamente novo Um grande fã criou a versão do jogo para o Roblox E lá vamos poder desbloquear os nossos poderes especiais Lá vamos poder explorar Penacone e desbloquear os personagens Para nos ajudarem a ganhar novos poderes E dá para ver que eles são realmente bons Eles vão nos ajudar aqui a receber novos poderes e ficar mais fortes Hoje eu vou conseguir os poderes hacker, Davi Eu vou poder usar as melhores habilidades de todas E eu, Beto, vou conseguir... Calma aí Um minutinho É, Davi, tá tudo bem, Davi? A gente tá preso em um tchan Davi, dê prioridades! Com licença Ô, rapaz, você não tá vendo aqui o que tá dizendo? Ô, culpado Davi, eu vou te ajudar então Deixa eu te dar uma ajuda Calma aí, com licença Tá bom, Beto Hoje eu vou conseguir os poderes dos elementos da natureza Só que tem um problema, Beto A gente vai ter que passar vários desafios para conseguir esses poderes E até agora nós não temos nenhum Na verdade, eu tenho um poder já O poder hacker dos corações Eu tenho vários Mas esse é só um poder A gente precisa desbloquear os outros Para assim poder chegar no fim e derrotar o dragão E os meus poderes, Davi, vão ser bem melhores que os seus Eu tenho poucos corações, Beto Você já tem vários Você já tem uma habilidade com você Mas eu tenho que desbloquear a minha primeiro O primeiro desafio é pegar madeira Então, eu vou pegar Já consegui, Davi Davi, estamos no primeiro desafio Para conseguir os poderes, vamos passar pelos desafios do mapa Honkai e Star Rail no Roblox Aqui vamos enfrentar monstros para ficar mais fortes E quando conseguirmos ficar mais fortes Vamos evoluir também no Minecraft Aqui em Penacone Podemos passar por diversas áreas Lutando contra inimigos Cada vez que derrotamos inimigos Conseguimos itens para comprar relíquias As relíquias são importantes para nos deixarem mais fortes Podemos conseguir cristais nas máquinas Para desbloquear personagens Os personagens vão nos ajudar nas batalhas Atacando inimigos E assim ficando mais fortes Existe a área do hobby Onde podemos completar para ganhar recompensas Passando o parkour Podemos ganhar recompensas Como poções Podemos usar as poções do inventário Para nos ajudar nas batalhas Existe a área onde fica o chefe do servidor Podemos desafiá-lo para conseguir recompensas Mas ele é muito Mas muito forte A luta com o chefe vai começar E aqui as coisas ficam sérias Porque ele tem uma vida imensa E ele é muito forte Já está mandando habilidades em mim Mas eu tenho algo que vai acabar com você Vou usar minha poção de dano E agora eu vou para cima Eu tiro até um pouquinho da vida desse chefe Mas ele é muito forte E está mandando poderes em mim Eu não vou deixar isso assim não Toma! É... Eu não sei se eu estou forte o suficiente Mas eu estou tentando atacar Quanto mais dano eu conseguir dar no chefe Eu posso receber mais recompensas Fui atingido por ele Mas isso não é nada O meu dano está ali no lado Eu vou causar pelo menos 200 milhões O melhor para se fazer É lutar junto com seus amigos Porque a batalha é realmente difícil Mesmo assim eu vou tentar derrotá-lo Sozinho é quase impossível Eu mal fiz cócegas a ele Mesmo assim eu já consegui dar um bom dano Agora eu vou embora E... Nem precisou Aqui nessa área eu posso receber as recompensas Por ter atacado o chefe Quanto mais dano você conseguir Melhor vai ser Precisamos nos tornar os mais fortes Para as batalhas Esse mapa foi feito por um fã do jogo Honkai Star Rail E ele recriou no Roblox E ficou demais E aqui Davi Vamos poder enfrentar os monstros É verdade Beto Só que o problema É que como que você vai assustar os monstros Com esse tamanho cara É... Você pode até pensar que eu sou fraco Davi E não tenho nada Mas aqui eu posso conseguir ajuda Eu não vou lutar sozinho não Eu vou pegar uma ajuda especial De um personagem do jogo Aqui eu tenho o pompom E ele pode entrar na minha equipe Agora você vai se arrepender do que você falou Davi Com a ajuda eu posso enfrentar o monstro Ô louco Beto Eu tô vendo Isso é muito bom Eu vou equipar ele também Aqui a gente pode receber a ajuda dos personagens Do Honkai Star Rail Davi Pera aí Beto Eu me transformei no pompom Ô louco Ô Davi Aqui é importante a gente também conseguir poder Eu já vou juntar muita força Pra derrotar aqui Esses inimigos Vamos Davi Que a gente tem que ficar muito forte Pra desbloquear Até a próxima área Exatamente Ô Beto Eu tenho 50 de poder Aqui agora comigo Você tá muito fraco Porque eu já tenho 100 E é bom a gente treinar aqui Pra conseguir poder Se eu bato no ar Eu já ganho poder Davi Depois de enfrentar os monstros Eu já ganhei bastante E agora Eu tenho mais de 450 Eu vou gastar no baú de relíquias Pra conseguir algo melhor Uou Eu consegui Chalé de caça ao vento Da mosqueteira E já tá equipado Agora eu vou ganhar Duas vezes mais poder E agora Eu vou ficar muito mais forte Ah Tô ficando muito forte Davi Estamos em Pena Cone E aqui a gente vai poder enfrentar Todos esses vilões Cada vez que a gente consegue mais força A gente pode partir Pra um mais forte Ô Beto Aqui tem uma área De 50 mil E eu não tenho tudo isso É claro Só que com a minha força Eu acho que eu já desbloqueei Um novo poder Lá no mundo do Minecraft Eu voltei E agora Eu já vou conseguir Os meus poderes É isso aí Davi Eu já ganhei Os meus poderes especiais Eu já tô agora Com a minha visão de X-Ray Porque eu ganhei O poder hacker De ver através dos blocos Agora eu tenho Os poderes do fogo O que? Davi Que que é isso? Pera aí Deixa eu ver isso de novo Manda de novo Manda de novo pra eu ver Olha só isso Beto Nossa Mas aí você tá queimando Toda a árvore Cadê você Beto? Calma Davi Eu tô aqui rapaz Acho que você nem tá me vendo mais É a minha outra habilidade hacker Pera aí Você tem outra habilidade Que você fica invisível? Pelo menos pra você sim Davi Mas eu tô aqui perto Eu tô do seu lado E você não tá me vendo Isso é muito injusto Isso aqui não vale A gente tem que desbloquear Novos poderes Esse vai ser bastante útil Contra os mobs Que eu tô vendo lá embaixo Tem mobs na parte de baixo Segundo desafio Pegar ferro Eu já consigo ver Que tem diamante No nosso chan Ô louco Aí sim Aí vai ser muito melhor Aqui embaixo Tem ferro A habilidade do X-Ray É muito boa Eu consigo ver tudo Nossa Isso é muito bom Beto Só que você consegue ver tudo Só que eu não consigo te ver Eu não sei onde você tá Peguei bastante pedra E eu já tô vendo Que aqui embaixo Tem até água Eu caí O problema é que tá De meio difícil de enxergar Eu preciso de outra habilidade Eu preciso melhorar Isso aqui Davi Nossa Aqui tem ferro Você já achou Aqui é pra ativar A mesa de trabalho E agora eu vou fazer Uma picareta Eu já fiz a minha Ela é de madeira É uma picareta humilde Mas o que importa É que ela vai funcionar Eu peguei ferro E eu já vou colocar Pra assar um Infelizmente caiu E foi embora Nem sei mais onde tá Mas eu já consegui ferro E agora eu vou subir Pra assar Vou fazer a fornalha E o primeiro ferro Vai ser assado Agora Agora Davi Eu já voltei Muito mais poderoso E eu tenho Mil de poder Podemos ficar Muito fortes E tem jogadores Que estão Fortes demais Aqui tem uma lista Com os melhores E é força Que não acaba mais Eu queria ficar Bem forte Pra chegar Entre eles Sem falar Que agora eu posso Comprar Davi Muitas relíquias Aqui Pra ficar mais forte A gente tem que Desbloquear A próxima área Davi Pra poder avançar Nos poderes Exatamente Beto Então vamos logo Nós temos que treinar Beto Ali Tá custando 50 mil Quando desbloquear A próxima área Davi Vamos finalmente Poder conseguir Mais poderes Só que agora O que eu vou fazer É equipar minhas relíquias Eu já tenho chapéu Muita coisa equipada Mas eu vou equipar Os melhores Eu vou gastar Todo meu dinheiro Nesse baú Eu quero só conseguir Os melhores itens possíveis Eu quero ser o mais forte De todos Agora quando eu bato Eu ganho mais 8 de poder Só que Davi Tem uma coisa Que a gente pode fazer Aqui tem uma poção Pra ir mais rápido Eu ganhei uma poção grátis E eu já vou usar Eu já tinha também outra poção Essa é de velocidade Só que os inimigos aqui Estão fortes Eu tenho um plano Eu tenho um bom plano Já que é necessário Passar pra próxima área E tem até um chefe aqui Querendo problema Vamos ter que Davi Conseguir ajuda melhor Aqui tem uma área Pra deixar as nossas relíquias Douradas Eu vou tentar Mas eu não sei Se vai dar certo A chance é minúscula É pra ficar melhor Consegui Eu vou tentar Vou tentar também Nossa Eu não acredito Agora tá muito melhor Mas Davi Como eu coloquei só uma A chance era minúscula Você perdeu Consegui Calma aí Eu vou tentar de novo Eu não consegui Beto Eu vou tentar com dois Agora é cinquenta por cento Ah Eu perdi de novo Eu perdi tudo Eu perdi tudo Eu perdi É Agora deu errado Agora Eu já consigo Evoluir nove de poder Eu tô muito bem E eu tô ganhando Bastante aqui Só que Davi Tem uma coisa Que a gente pode fazer Que é desbloquear Outros personagens Do Honkai Star Rail Aqui nessa parte Atravessando aquele portal Eu posso encontrar Os personagens Aqui tem A sete de março Que pode nos ajudar Tem o pompom Que já tá no meu time Tem o Blade Que custa nove mil A Sparkle Custa quatro mil E aqui tem a Black Swan Que custa doze mil A Cisne Negro Eu ainda não tenho Nada pra comprar eles Mas eu vou juntar Pra colocá-los na equipe E equipar os personagens Pra me ajudarem Equipando Eu vou ganhar Bem mais ajuda Com o pompom Ele ajuda cinquenta por cento Mas os outros Vai aumentando muito Nossa Cento e cinquenta por cento Seria ótimo Consegui mais de dois mil De força E agora eu vou renascer Eu preciso ir logo Pra próxima área Com o renascimento Davi Eu simplesmente Vou ganhar muito mais O meu multiplicador Está em duas vezes Quando eu bato agora Então eu tô recebendo Dezessete de poder O dobro do que eu tinha antes Eu também fiz o renascimento Beto Agora eu tô muito mais forte E o meu raio de ataque Tá muito maior E Davi Eu acho que tá na hora Da gente vencer o chefe Pra ganhar um poder De verdade bom Eu quero desbloquear O novo elemento Da natureza do Minecraft E também Será que você vai poder Beto Entrar no modo criativo Como hacker Eu quero muito ver Mas então pra isso Eu desafiei Davi Eu tô lutando contra o chefe Lutando contra o chefe Eu tenho certeza Que as coisas serão diferentes Ele tá aqui Eu tô atacando sem parar E eu tô recebendo ajuda Ele tem muita vida Eu tô lutando ao lado Do pompom Beto Toma isso Tá na hora De derrotar Agora Consegui E eu recebi Mais de 12 mil Vou derrotar o chefe Mais uma vez E agora eu vou ganhar Simplesmente Muito mais Agora Davi Chega dessa primeira área Aqui eu já tô de boa Já tô bem demais Vamos pra segunda parte Eu desbloqueei Só bora Que eu já tô pronto Agora sim Terceiro desafio Monstros mutantes Voltamos Para o Minecraft Davi Eu desbloqueei Uma nova habilidade O meu novo poder É diamante Olha só Diamante grátis Isso aqui é diamante mesmo Não Isso aqui não é diamante Davi É Eu tenho a habilidade Davi De colocar blocos Que explodem Blocos falsos Olha só É uma mentira Esse cascalho Cadê você? Que agora você vai ver Calma Vamos fazer as passas Põe o carvão na fornalha Por favor Davi Coloca pra assar os ferros Que eu já vou descer Beto Eu vou te mostrar O meu novo poder Ah Você tá aqui então Toma só isso O que é isso? Meu Deus É uma onda de raio É o seu novo poder Agora eu tenho o poder No trovão Beto Nossa Calma aí Davi Vamos resolver isso Coloca o carvão na fornalha Vamos resolver A fornalha também era explosiva Davi Temos que descer Pra chegar até o Nether Só que olha o tanto de monstro Que tá tendo nessa parte Eu vou ter que colocar Blocos explosivos Davi Eu já achei o portal do Nether Ele tá bem aqui nessa área Só que ele tá desativado A gente vai precisar de obsidiana Vamos para o Nether Com as minhas habilidades hacker Vai ser bem fácil Eu tive que ativar A minha visão de raio laser de novo Pra poder ir pro Nether Aqui eu já achei diamante Queria muito ter poderes de hacker Essas horas Beto Eu vou fazer agora A mesa de trabalho E vou colocar aqui Pra fazer a picareta de ferro Beto Agora eu tô aqui em cima E eu quero testar Os meus outros poderes Que eu tenho Eu também tenho esse outro poder Que joga esse raio Ele é muito legal E esse aqui é muito legal Cara, olha só o efeito que ele dá Davi, agora eu não tô mais invisível pra você Ah, agora você vai tomar o meu poder Calma Eu vou ficar invisível Toma isso Você quer uma resente? Pra você ficar tranquilo Me ajuda aí, Davi A pelo menos conseguir Silex pra fazer o portal Vai Vai Toma, Beto Eu não Eu não vou mais ajudar o Beto Eu vou embora É brincadeira, Davi Já tô fazendo aqui Para os dois Uma espada de diamante Já fiz A sua tá aqui comigo, Davi Pode pegar Tá tudo bem aí, Davi? Eu peguei fogo, Beto É isso que dá, Beto Quando você brinca com fogo Você acaba se queimando Eu preciso agora Ir atrás Dos próximos Que que é isso? Davi Eu tô aqui com o meu x-ray ativado Mas Essa criatura não vinha aparecendo É um zumbi mutante Tem um mutante aqui, Beto Eu preciso de ajuda O que que ele tá fazendo? Eu não sei, Beto Eu preciso de ajuda aqui Ele tá tentando a todo custo me matar Usa seus poderes Eu não tenho poderes tão úteis A não ser explosão E outras coisas Ele deitou Boa Ele levantou Só tava fingindo Davi, vamos derrotar Talvez a gente consiga ficar mais forte derrotando o zumbi Porque apareceu um mutante Toma isso Agora já era Agora ele deitou Eu acho que é o fim de uma vez Não, acabou Ele é invencível Calma, cadê ele? Eu ainda tenho muitos corações Pelo menos essa habilidade hacker me ajudou muito Que é os corações quase infinitos Mas o problema é que já tá acabando meus corações Derrotei Agora eu estou muito forte Davi, depois de ter derrotado aquele mutante Conseguimos muita força Eu tenho mais de um milhão de força E agora os inimigos não são páreos pra mim Todos os inimigos eu elimino com apenas um soco Isso Davi, porque a minha força é imensa É mais de um milhão Sem falar que eu já consegui renascimentos Eu também estou muito forte Beto E aí a força com certeza é mais de oito mil Agora Davi, o que precisamos fazer é desbloquear o próximo mundo Assim vamos conseguir uma nova dimensão no Minecraft Pra isso vamos precisar de 70 milhões Não vai ser muito difícil pra mim Porque eu já estou bem E eu consegui bastante cristais O que eu posso fazer agora é evoluir o pompom Pra ele me ajudar ainda mais Então eu vou começar a evolução do dano dele Eu também vou evoluir E Beto, eu quero fazer vários renascimentos Pra eu ficar super forte aqui Ô Beto, a cada vez que a gente fica mais forte aqui nesse jogo A gente fica mais forte lá no mundo do Minecraft Agora eu deixei ele bem mais evoluído Davi Se olhar agora ele tem três níveis É muito forte E com um milhão de força eu já estou muito bem Também Davi, eu posso usar os cristais Pra comprar novos personagens pra nos ajudar Mas eu nem sei se vai ser necessário agora Porque eu já estou querendo uma briga com o chefe Pra poder conseguir muito dinheiro e ir pra próxima área Me vencer te dará o direito de avançar para o próximo mundo Agora eu estou na briga Mas eu não sabia Que era tão forte Sabe quanto chefe tem de vida Davi Eu sei Beto, ele é muito forte É mais de um bilhão de vida Eu estou atacando E vai dar muito trabalho Mesmo eu estando tão evoluído Eu ainda preciso derrotar um chefe tão forte assim Mas vai dar certo Davi Toma isso Eu preciso desbloquear o próximo mundo E assim a próxima dimensão Eu não consegui derrotar a tempo Não foi o suficiente Eu preciso de mais força Eu achei que já estava forte Mas o chefe é muito forte Comprando as relíquias da próxima área Eu posso conseguir muitas coisas boas Pra me ajudarem Aqui Davi Eu vou conseguir Oh! Consegui bota já épico Vai ser muito bom E eu preciso dos melhores itens Eu já tenho alguns equipados Que são ótimos Como esse aqui Que é lendário E ajuda 30 vezes Eu vou agora Davi Juntar as três botas Pra deixar elas douradas E assim conseguir muita força É aqui que eu vou deixar As minhas botas Bem mais fortes Eu tenho que ter a sorte De acertar aqui O problema é que se eu errar Eu vou perder as botas Vai! No limite! Deu certo Davi E agora Eu vou equipar os melhores itens Eu tenho um que ajuda com 30 vezes A bota agora com 21 vezes Quase que as suas botas Bateu as botas hein Beto Agora eu quero tirar uma armadura aqui Beto Aqui nessa área Tem como a gente melhorar o item ainda mais Fica muito melhor Do que só deixar ele dourado Aqui na parte das relíquias arco-íris Eu posso fazer a fusão Davi Das cabeças que eu tenho Que não são muito fortes Mas agora Eu juntei E eu consigo 9 vezes Só que ainda não é o melhor item Seria bom fazer uma fusão com a armadura Só que é complicado Tem que deixar os itens dourados Pra depois usar aqui Então eu não vou testar a minha sorte Colocando só 25% Eu preciso de mais Só que a minha força já tá bem grande E Davi Eu vou fazer mais melhorias Agora pra conseguir uma ajuda especial E ter muita força Eu vou desbloquear a 7 de março Eu já tenho mais de 3 mil cristais aqui Pra desbloquear Ela vai lutar ao meu lado E agora Eu vou ficar bem melhor Equipando aqui Agora a equipe tá bem melhor Eu tenho pompom E a 7 de março Agora Davi Se prepara Pra conseguir os cristais Eu consegui aqui nessa parte E com eles Eu consegui desbloquear A nova personagem E eu posso fazer as melhorias aqui Davi Eu não vou perder tempo não Pra conseguir os itens Pra comprar Eu consegui naquela máquina ali Davi E eu agora Posso aumentar o dano Mas por enquanto Eu não vou fazer isso não Porque eu quero só ver Como é que eu tô indo aqui Na batalha Olha pra isso Eu tenho a ajuda de dois personagens Isso é ótimo E o pompom tá bem evoluído Beto Só falta uma armadura Pra eu conseguir fazer a fusão De todas as douradas Davi Eu cansei Tá na hora de ficar forte de verdade Com a ajuda dos personagens Agora Isso sim é poder de verdade Eu tenho mais de 9 milhões De poder Eu posso derrotar Facilmente Davi Essas lanças Elas tem 30 milhões de vida E eu acabo com facilidade Eu vou agora É atrás do chefe Eu tenho ajuda E eu vou conseguir derrotar Com muita facilidade Eu também Beto Tô cheio de poder aqui Agora eu vou acabar com esse chefão Eu tô atacando E eu tô ganhando ajuda Do pompom E da 7 de março E agora já acabou Pode esquecer Tem mais de um bilhão de vida Mas eu tô atacando Nossa Essa flecha foi ótima Tirou muito da vida Depois eu vou pegar um personagem novo Pra me ajudar aqui também Beto Ah eu vou derrotar agora Derrotei Consegui Meu Deus 12 milhões de recompensa Com tudo isso que eu ganhei Eu posso partir pra próxima área Pro próximo mundo E quando eu desbloquear A nova dimensão vai aparecer no Minecraft Desbloqueei Como Beto e Davi desbloquearam uma nova dimensão Eles agora conseguiram uma nova no Minecraft Agora eu evoluí ainda mais A minha habilidade hacker Agora Davi Eu tenho novos poderes Primeiro que eu não sou mais o Betão do pão normal E agora eu posso usar minhas habilidades especiais Como a minha mão Que possa arremessar blocos Eu posso pegar blocos pra arremessar com a minha mão Posso também usar explosão Davi Foi sem querer querendo E o melhor Davi A minha marreta especial Que eu posso destruir tudo E também de bônus Mais corações Agora eu tô muito bem Eu não recebi as minhas habilidades especiais Mas que estranho Que dó de você Davi Porque eu evoluí Foi muito bom ter derrotado aqueles inimigos E agora Peraí O portal agora está funcionando Eu não tô acreditando Espera Tem alguém ali Beto Eu não acredito Davi E a 7 de março Ela tá aqui do lado do portal Será que ela que ativou pra gente? Calma aí Ela está me dizendo alguma coisa Peraí Ô Beto Diz Davi Olha só agora o que eu tenho Beto vem cá O que? Deixa eu dar uma olhada Fica aqui na minha frente Eu tô tentando ficar Porque eu sou gigante Toma isso Ah Que isso? Você explodiu tudo Você ganhou novos poderes Seu sem vergonha Parece que você também tá bem preparado Mas Davi Será que a 7 de março Não pode nos ajudar no Nether? Eu não sei se é seguro Mesmo eu sendo o Enderman Mas eu tenho habilidades hackers né? Exatamente Beto E eu acho que ela vai com a gente Eu tô indo pra nova dimensão Dimensão? Eu cheguei Davi Mas peraí O Nether É só um chunk Eu cheguei aqui agora também Como assim? Eu não tô acreditando Dá só uma olhada pra isso E agora Beto? O que a gente vai fazer? Eu tenho um plano Eu como tenho a minha mão especial de hacker Eu posso também teleportar Não Beto Aqui no Nether Davi Eu já tô puxando uma escada pra gente subir Só que eu lembrei de uma coisa Por que que eu vou ficar perdendo meu tempo Explorando E vendo tudo Se eu tenho a minha habilidade especial de hacker Que eu posso enxergar através das paredes Davi? E é isso que eu vou fazer Eu vou ver tudo que tem no Nether E olha Davi A 7 de março vai nos ajudar Ela tá junto com a gente Beto E vamos ver se a gente encontra algo importante aqui Mas eu acho que não vai ter nenhuma fortaleza Já que é só um chunk Beto Eu vou descobrir primeiro Deixa eu só teleportar pra cá E agora eu vou ativar minha visão especial Já que tá difícil ser um Enderman aqui Agora com a minha habilidade ativada Eu posso ver tudo Agora o Nether É uma piada pra mim Porque eu consigo ver através dos blocos E aqui eu tô vendo que tem vários quartzos Coisas chatas O que eu quero mesmo É um baú escondido Tem um baú escondido Davi nesse chunk Meu tem fim isso aqui não Beto Eu tô tentando achar o fim desse chunk Davi Tem um baú escondido Eu não tô nem me importando Opa Tem fim sim Davi É na parte de cima Só que eu tô de olho num baú Eu tô vendo Você tá vendo um baú Davi? Não Beto Eu achei a rocha matriz E calma aí Beto A 7 de março ela tá vindo junto comigo Ela tá louca Espera Eu cheguei Beto Na Bad Rock Davi é você que tá maluco Você tá chegando na rocha matriz É Agora eu vou atrás do baú Mas esse mob não tá me ajudando muito Tá na hora de virar algo melhor Eu tô indo atrás do baú Como mutante Mas agora Eu não sou mais um Enderman E sim Um boneco de neve mutante Ele é bom porque ele é mutante Mesmo assim Ele consegue passar por blocos Normalmente O Enderman tava me dando muito trabalho Mas agora eu vou descobrir o que tem nesse baú secreto Eu tô descendo Beto Tô descendo Tô chegando aqui embaixo E pronto Cheguei Pra você deve estar horrível A tela da... Ô Beto Ô Beto Eu achei Eu achei um baú aqui comigo É o baú que eu tava cavando Eu tô olhando ele faz tempo Pra você deve estar horrível de minerar Mas pra mim é ótimo Eu consigo ver tudo Eu tava vendo esse baú faz tempo Eu cheguei nele Eu nem sei como Eu tava descendo aqui Beto Eu achei ele do nada E deixa eu ver o que tem dentro Opa Alguém tá quebrando aí né Davi Calma aí Tem alguém aqui embaixo É você Sou eu Sou eu mutante Não me ataca não Você virou um boneco de neve mutante Beto É isso que aconteceu comigo Só que aqui no baú tinha melancia E uma abóbora Você tá de brincadeira comigo Eu precisava de coisas melhores Mas Davi Acho que aqui no Nether A gente já pegou a maioria das coisas que precisava Agora Bora voltar Para o mundo normal Só bora Beto Que lá vai ter muitas coisas melhores Eu vou terminar de cavar Pra voltar logo pra esse portal Porque aqui não vai ter mais nada de útil Tô descendo Beto O que que tá acontecendo aí Davi O que que é isso O interboss O que que ele tá fazendo aqui Ele vai Ele vai quebrar o nosso portal Não Me derrubou Ele quase me derrubou Beto Cadê ele Ele tá aqui Ele quebrou o portal Eu caí Mas eu usei a minha mão de teleporte Sem vergonha Cadê esse Wither que eu tô chegando Eu tô preparado Davi Eu tenho minha mão especial Tem explosão Tenho tudo E se eu quiser ainda Não preciso nem dizer O que eu posso fazer Agora esse sem vergonha Vai ter o que ele merece Davi Eu tô aqui Eu tenho muitos corações Cadê você Wither Ele tá me atacando Mas ele vai ver só Vem cá Wither Você tem sorte Que eu ainda não desbloqueei O poder máximo Que é o poder De voar Ô Beto Eu vou acabar com esse Wither Davi Não sei se é bom não Você não tem força Que nem eu Ele é muito esperto Porque ele consegue voar E eu não consigo acertar ele de longe Mas o meu plano Vai ser melhor que o dele Eu tenho uma ideia Pra acertar o Wither O que que você vai fazer Beto Eu tô tentando usar meus poderes Só que meus poderes Não são falhos contra ele Eu usei a minha explosão E eu vou usar de novo Ele tá atacando 27 de março Ela tá ajudando Ele vai ver só Eu vou ter que explodir tudo Toma E eu tenho vários itens aqui Pra explodir de novo Vem cá Wither Eu quero problema com você Seu sem vergonha Toma Explodi de novo Davi Boa Beto Eu só tô olhando aqui de cima Você tá vendo eu? Eu vi Toma mais uma explosão A vida dele tá indo embora A vida dele tá indo embora Mas eu preciso subir Pra atacar de novo Cadê esse sem vergonha? Eu vou tentar ajudar Beto Eu tenho que ajudar Eu tô acabando com ele Mais uma Mais uma explosão nele Boa Você conseguiu Cadê? Eu derrotei Eu derrotei o Wither Ele já era Mas Davi a gente tem que salvar 7 de março Porque Como destruiu tudo Eu não sei onde ela foi parar Eu tô subindo pra ir pro portal Mas eu não vi Onde ela foi parar Davi Peraí Ela tá no topo do portal Eu acho que até derrotou o Wither A vida dele só sumiu Realmente Conseguimos uma boa ajuda Agora tá na hora de voltar Davi Bora então Retornar Pra dimensão Estamos de volta E Davi Eu já vi que eu tô muito forte O Nether não conseguiu me parar Agora tá na hora De ir até o fim do Chunk Como eu estou com o meu X-Ray ativado Eu consigo ver tudo Simplesmente Essa visão minha É ótima E aqui embaixo Está a última dimensão Davi Mas Tem um problema O portal não está ativado Eu cheguei Eu cheguei também Beto Eu quase morri Mas eu cheguei Mas O que está acontecendo Com esse portal Agora estamos de volta Aqui Davi Pra mais um desafio Só que o problema É que a próxima parede É muito mais difícil Pra desbloquear A dimensão final Vai ser quase impossível É 100 bilhões Ô Beto Eu acho que é muito difícil Mas a gente consegue Se a gente conseguir Mais ajuda Aqui nessa área O que a gente pode fazer É comprar mais relíquias Eu já comprei Davi Eu já comprei aqui Davi E tirei aqui Essa parte Que é muito boa Ajuda com 42 São as manópolas Brilhantes de guarda Eu tenho 3 já equipadas Só que o que eu preciso É de algo melhor ainda Preciso de mais ajuda E eu vou buscar agora E vai ser bem aqui Pra desbloquear Um novo personagem Eu tenho mais de 4 mil Eu posso desbloquear aqui Nada mais nada menos Do que a Sparkle Tem também Davi o Blade E aqui também tem A Sisi Negro Mas eu vou desbloquear A Sparkle Pra me ajudar Agora basta eu equipar A personagem Que as coisas vão mudar Mas pra isso Eu vou ter que tirar O pompom aqui Pra ter espaço Na minha equipe Eu posso comprar também Pra aumentar espaço E conseguir Mais de 2 personagens Pra conseguir mais Eu posso aprimorar aqui Pra colocar mais personagens Só que eu ainda não tenho O suficiente Então por isso Eu vou ficar Só com a 7 de Março E a Sparkle E agora Eu quero ver alguém Tentar lutar comigo Nossa Beto Qual que é o poder dela? Ela já tá atacando aqui E tá saindo chamas Mas o que eu quero ver É quando carregar A barrinha especial Essa barrinha amarela É a barra Do máximo Davi Pra usar o especial E já tá sendo carregado Vamos ver o que vai sair A 7 de Março Usa o arco Ô louco Beto Isso é muito fera Eu tô vendo você atacando Olha lá Olha pra isso E dá muito dano Mas agora vai ser a vez Da Sparkle atacar Eu vou te ajudar A acabar com esse monstro Beto Já era pra ele Não vai adiantar não Ô louco Nossa Que dó do coitado Mas mesmo assim Ele ainda continua sendo muito forte Isso aconteceu Davi Porque eu perdi a minha força Eu fiz o renascimento Só que eu perco E agora eu vou ganhar muito mais Eu vou ficar muito forte E vou derrotar até mesmo O chefe dessa área Eu vou desafiar ele Porque eu quero desbloquear A última área Só que ele tem 3 trilhões de vida Mas Davi Isso não vai ser nada pra mim Porque agora tá na hora De ativar O modo especial O modo do Beto sério Agora é o Beto sério Agora Davi Eu já tenho o suficiente Pra ir pra última área Pra última dimensão E vamos agora Como Beto e Davi Conseguiram a nova dimensão No Roblox Eles também conseguiram No Minecraft E com a ajuda da Sparkle Eles vão derrotar O Dragão do Fim Só que agora Beto e Davi Alcançaram as habilidades máximas Agora Davi Chegamos na fase final Eu já não sou o Beto mais normal Eu cheguei na fase final Hacker Agora eu também posso fazer isso Do modo sobrevivência Para o criativo Agora eu posso voar Pelo mundo Não tem mais problema nenhum Pra me impedir nesse chunk Ô Beto Onde você fica? Cadê você? Eu tô aqui Voando Davi Do seu lado Dessa vez eu quero só ver O Dragão nos derrotar E a gente ainda tem A ajuda da Sparkle Essa batalha vai ser insana E vai ser dentro do fim Com a minha habilidade especial Tá na hora de entrar Eu já estou aqui Mas Davi Não se preocupe Pois eu posso pegar Dinamites E não apenas Dinamites normais Como uma dinamite Verde especial Olha pra isso Que eu fiz aqui no fim Pera aí Isso é nada Eu quero ativar Mais uma Davi Agora eu quero mais explosão Só que Ô Agora tem até mutantes Aqui no Nether Davi E eu vou explodir Esse Enderman mutante Agora pessoal Tá na hora Da fase final Do plano O Dragão Tá muito folgado Mas eu vou dar um fim Nele E vai ser facilmente Eu poderia muito bem Chegar e acabar Com o Dragão Na minha mão mesmo Na tranquilidade Mas eu vou apelar Eu primeiro Vou entrar no modo especial Pro Dragão Agora vendo tudo assim Fica bem melhor Eu consegui enxergar Através das coisas E agora Davi Dá só uma olhada Pro que eu posso fazer O que você vai fazer Beto Me perdoa Davi Agora Tá na hora Eu vou mandar o comando especial Ativei Eu eliminei tudo Mas eu fui junto Nossa Você me eliminou junto Beto Agora Não tem mais nem dragão Se eu chegar Já era Não sobrou mais nada No fim Só que o problema É que eu fui junto Mas O Dragão Já nem sequer existe mais Nem o mob Pois ninguém pode deter O Betão do Pão Eu nem acredito Mas eu consegui a fase final E até mesmo derrotei o Dragão Com facilidade Isso porque eu fiquei muito forte aqui E consegui a ajuda dos personagens Do Honkai Star Rail Esse mapa do Roblox Foi feito por um fã Baseado no jogo Oficial Entre aqui no mapa E fique o mais forte possível E eu quero ver se você consegue Desbloquear A última área E ser o mais forte De todos E não esquece de baixar O Honkai Star Rail Pra você poder jogar E conseguir os melhores poderes E se tornar O mais forte de todos Lá você vai poder explorar Penacone A área incrível do mundo E conseguir os personagens É só baixar na descrição E se tornar o mais forte E se tornar o mais forte